E salve salve galera, Breeze aqui na área trazendo mais um vídeo do EFootball 2023 Mobile E galera nesse vídeo aqui vou estar trazendo um gameplay na terceira divisão da Liga EFootball Nós iniciamos a Liga EFootball na última quinta-feira E fomos jogar a Liga EFootball e aconteceu uma situação muito chata Que foi que eu caí para a quarta divisão Aí tive que jogar a quarta divisão Fazer os pontos necessários, subir de novo para a terceira divisão Para ir em busca da segunda e sucessivamente em busca da primeira divisão Semana passada assim que liberou o servidor estava muito ruim Muito ruim, muitas partidas pesadas, travando, atraso de comando Delay, enfim, aconteceu de tudo que é ruim no jogo E infelizmente nós viemos o nosso rebaixamento Aí eu comecei a jogar novamente no domingo A quarta divisão aí começou a melhorar Partidas mais lisas, o time rendendo E aconteceu que a gente retomou a nossa boa jogabilidade A nossa boa gameplay E conseguimos obter aqui o acesso à terceira divisão E iniciamos a terceira divisão E já estamos aqui com três vitórias Jogamos aqui o primeiro jogo e ganhamos de 3x0 O segundo jogo ganhamos de 1x0 apertado E o terceiro jogo a gente ganhou de 3x1 Beleza? Estamos aqui com 100% de aproveitamento Estamos com três jogos e três vitórias Então nesse vídeo galera, eu pretendo trazer aqui Algumas partidas, uma ou duas partidas A gente na busca do acesso à segunda divisão E também pretendo trazer partidas Quando a gente obter o acesso à segunda divisão Também trazer partidas em busca do acesso à primeira divisão Beleza? Então bora lá pro vídeo Vamos buscar aqui um adversário Pra gente estar indo em busca do acesso à primeira divisão Beleza? Lógico, mas antes da primeira divisão Tem que chegar na segunda Então vamos lá Vamos buscar aqui um adversário Adversário encontrado Também é da terceira divisão Vamos lá Vamos ver aqui como nosso time veio pra jogo O 11man aqui tá jogando de titular Nosso time tá jogando demais Essa semana ele tá letra A Tá jogando muito, muito mesmo o 11man Fazendo vários gols importantes O time veio bom aqui na zaga Vamos ver aqui o Hanson A fim de jogo Segundo tempo a gente coloca ele ali Dependendo da situação Vamos lá também Som aqui Som Como é só um super substituto Eu gosto de aproveitar que ele já é apelão E ainda essa versão dele super sub Cara, é um absurdo Então gosto bastante E é isso Vamos ver aqui o time do adversário Tá aí o time do adversário A 4-3-1-2 nova Do PSG Uma zaga bem veloz Sergio Ramos ali Beleiro Silencer Casimiro Enfim, um time bem equilibrado Vamos ver o banco de reserva Tem Mané Neymar Rodri Lateral esquerdo ali do Final Cristiano Ronaldo Sterling E o Vlahovic Que essa semana tá letra A Bora lá pro jogo Bora pra partida Partiu Bora lá Rolou a bola Vamos lá Danfres ali já tocando com Casimiro O adversário vem tocando bola pelo meio com Neymar E De Bruyne Gallagher Tá distribuindo bem a bola Olha o perigo Casimiro ali na contenção Já recuperou pra gente Osiman Exigiram Carregou Philips já passou Vamos devolver aqui no Osiman Quem é quem chega Embapê Bateu Bora Embapê Tá lá 1x0 Uma bela jogada Retomamos a bola no contra-ataque Calvin Philips Osiman E Mbappê Vamos aqui já pro segundo tempo Não aconteceu Quase muita coisa ali Além do gol No primeiro tempo Então já vamos logo pro segundo tempo Aqui deixar de enrolação Menino Neymar ali tocando De Bruyne Neymar O adversário toca muito bem a bola Mas a gente tá muito bem aqui também na marcação Com Mbappê Osiman Osiman já passou Vai pedindo Olha aí Quase que eu roubo Cara esse Osiman Tá muito apelão galera E ele vai vir semana A de novo Porque ele fez o gol Da vitória lá no clássico Entre Roma e Napoli Foi isso? Roma e Napoli Ganhou de 1x0 E foi gol dele do Osiman É capaz dele vir destaque E ainda vir letra A É isso aí Osiman já tá semana A Essa semana E mais uma semana Letra A Eita cara Esse cara não tá Tô conseguindo tirar ele do time não Ele botou só o Naldo no banco É brincadeira Olha aí O adversário roubou a bola Kudger Recupera Vou tirar daqui logo no chutão Antes que eu tome gol Bora ver Boa Bota a bola no chão Meu filho Bora trabalhar Que isso falta Pensei que não ia dar Vou até mexer no time aqui Colocar o Hansol aqui Tá acertado no lugar do Alaba Alaba já tá cansado Botar o Scosso no lugar do Philips Também o Philips tá cansado Botar o Delp aqui de meia atacante Como eu sinto falta Daqueles preparadores De posição né Aprimoramento de posição Aí o Delpiero Poderia pegar um overall maior né Mas ele joga bem de meia atacante Pega 92 de overall Mas aqueles preparadores do PES Fazem falta E o Kimura né Que é o Porta voz lá né Do EFootball Ele disse que tem plano sim De voltar aí Com preparadores de posição E aqueles preparadores de habilidade né Você pode adicionar uma habilidade Que o jogador não tenha Tipo Super substituto Passa de primeira Toque duplo E por aí vai Vamos manter a esperança E aqui vem o Mbappé Tentando roubar a bola do Sérgio Ramos Ixi Entregou a Paçoca Vamos só Vamos só Entrou agora Tá fresquinho Bate no gol Bateu Defendeu Sobrou no Mbappé Tá lá 2x0 aqui Ótima jogada Sonal do Super Sub Entrou a todo vapor aqui O adversário ali Passou o cor ali Na saída de bola A gente aproveitou Gente que não tem nada A ver com isso Aproveitou essa oportunidade Quase o som perde ali Vamos lá 2x0 Tranquilidade agora 60 minutos Vamos ver Mbappé botou na frente Blind tentou Foi falta Foi falta Você veio cutucando Já desde lá de trás Vamos fazer aqui o levantamento Aqui no primeiro pau Quem aqui sobe Olha aí Mbappé Sobrou pra ele de novo Mbappé Defesa do goleiro Se ele chuta ali Com o pé Se ele finaliza com o pé ali Teria um aproveitamento melhor Mas ele finalizou de cabeça Tá bom Esse canteio Vamos ver Vamos ver aqui quem eu tenho Vou botar ele mesmo Pra bater aqui Vou tentar fazer uma jogada Ensaiada ali Casimiro tá ali Na meia lua De primeira chuta Fenomenal O zagueiro meteu a cabeça Pra afastar Vamos ver Vamos tentar recuperar aqui Com o Camavinga Del Piero Pressiona O Digão Vai ler a Chile Bora meu filho Sai com o Camavinga Bom toque de bola Camavinga Del Piero Son Ryumin Já puxou Quem é que pega o Son Chute um colocado Olha aí Defesaça do goleiro O Son Super Sub Entrou com todo o vapor Mbappé recuperou Olha aí De novo no Mbappé Vamos ver Toque de letra Tá bonito Del Piero Girou Vamos ver Toma lá Chute Golaço Golaço do Del Piero Del Piero Faz um belo gol E aqui a gente Bugou ali Os jogadores Provavelmente Nosso adversário Quitou É Provavelmente Nosso adversário Quitou aí A partida Tudo travado ali Tudo bugado Vamos ver O que que acontece É O adversário Quitou Rapaziada 3x0 ali Os meninos Que entrou Entrou daquele jeito Del Piero Sonaldo Os caras entraram A todo vapor Aí Fez nosso adversário Quitar Vamos ver Resultado aqui Da partida É É isso aí mesmo Vitória pra gente O adversário Quitou Depois Depois do 3x0 Não aguentou a pressão E é isso aí E é isso aí galera Vamos aqui Ver É isso aí mesmo 3x0 Quitada Até o próximo vídeo Na busca pelo acesso Pela segunda divisão Para o próximo vídeo Obrigado.